Bom dia, senhor presidente, bom dia, deputados, deputadas, galeria, imprensa, servidores desta casa, os telespectadores da TV Assembleia, os internautas. Gostaria de começar lendo hoje a mensagem bíblica. Seja bendito o nome do Senhor desde agora para sempre, desde o nascimento do sol até o ocaso. Seja louvado o nome do Senhor. Senhor, gostaria de trazer aqui hoje notícias de benefícios, notícias de ações que visam melhorar a vida da população do Maranhão, mas em respeito às pessoas que acreditam no nosso trabalho, tenho que tratar de um assunto talvez desagradável. Até já tinha decidido nem tratar deste assunto, mas como nós somos representantes do povo e principalmente daqueles que acreditam no nosso trabalho, me vejo na condição de dar uma explicação para áudios que o presidente do sindicato rural de Açailândia colocou ontem nas redes sociais, principalmente em grupos de WhatsApps, principalmente em pessoas moradoras da cidade de Açailândia, aonde tratava sobre a minha pessoa com palavras de baixo calão, me chamando de político baixo, político pequeno, irresponsável, mentiroso. Eu acho tudo isso pela situação da entrega de um trator através da Secretaria de Agricultura do Estado, Secretaria do Secretário Macionais, aonde eu acho que isso ocorreu por falta de informação do nobre presidente. Vou tentar aqui explicar, sem mágoas, sem rancor, como funciona a engrenagem governamental para que os benefícios cheguem, seja para as prefeituras, sejam para organizações civis organizadas, sociedade civil organizada, seja para qual ente for. Toda secretaria precisa do orçamento, toda secretaria precisa do orçamento para gerar esses benefícios. Ano passado, quando assumi nessa casa, fui até a Secretaria de Articulação Política e pedi o direito de ter um valor representativo de emenda parlamentar. Foi-me dito, então, que seria concedido para mim e esses valores seriam compensados na indicação de viaturas policiais, de tratores mecanizados e de ambulâncias para os municípios. foi, então, que no mês de abril de 2017, eu fiz uma indicação pedindo ao governador, através da Secretaria de Agricultura do Estado, tomasse as providências para aquisição de um trator equipado para o município de Açailândia, para ajudar no desenvolvimento da agricultura daquela região, Açailândia e região. Fiz também o requerimento da viatura, de viaturas policiais para o município de Açailândia, no mesmo mês, no mês 4 de 2017. Fiz também, assim como me foi orientado, o requerimento para uma ambulância que esse governo ainda está para mandar. Estou cobrando, porque tudo isso foi compensado do valor que me foi dado, representativo de emendas parlamentares do parlamentar. Então, meus amigos, não fui eu que deixei de informar ao presidente do sindicato, do sindicato rural de Açailândia. Acho que o novo presidente tomou essa atitude por falta de conhecimento, porque precisa de orçamento. Quando retornei agora à Assembleia este ano, fui novamente à Secretaria de Articulação Política cobrar os meus requerimentos, porque estavam compensados no valor que representa a minha cota de emenda parlamentar. Estavam compensados. E foi mandado viatura, falta ambulância e pedi pelo trator. Foi quando me disseram, já foi alguns tratores distribuídos, mas como você foi compensado, vai ter mais um, foi compensado das suas emendas, vai ter mais um para Açailândia que vai ser distribuído por um programa da Secretaria de Agricultura. Nós podemos compensar por esse programa? Eu perguntei, qual é o programa? Envolve a cidade de Açailândia? É o programa Agropolo. É a Agropolo. Vamos distribuir para o Agropolo Tocantins e a Açailândia está inserido. Aí eu disse, então, pode ser distribuído sim, pode compensar. E, para surpresa minha, quando eu recebi o convite do gabinete do governador e o prefeito também recebeu o convite do gabinete do governador, porque o combinado era esse. Tenho certeza que o presidente do sindicato não recebeu o convite do gabinete do governador, recebeu do secretário, da Secretaria de Agricultura. Não quero eu, acredito, não quero eu pensar que o secretário não explicou ao presidente por pretensões políticas, porque o mesmo é pré-candidato a deputado estadual, mas eu não acredito nisso. Esses dias mesmo o deputado Josimar de Maranhãozinho teve um caso semelhante com o secretário de Agricultura, mas não acredito nisso. Acredito, sim, que foi a falta de informação passada, a falta de conhecimento, que é o maior dos pecados humanos. É você desconhecer e não procurar resolver os problemas através do conhecimento. conheça, veja como funciona essa engrenagem governamental para saber como é que os benefícios chegam. Está de parabéns o presidente do sindicato rural de Açailândia por ter se inserido neste programa, ter ajudado neste programa, ter pedido esse trator, mas o orçamento é do deputado. O orçamento que foi enviado é meu, foi compensado. Está aqui o pedido, como foi orientado a mim pela Secretaria de Articulação Política. Não venham agora desmerecer o meu trabalho e o trabalho que faço, que estou fazendo nesses dias pela cidade de Açailândia. Isso eu não aceito. Estou aberto a conversações. Em outro áudio, o presidente disse que vai me procurar para conversar. Pois procure, presidente, para nós irmos nas secretarias, para eles lhe explicarem como funciona essa engrenagem governamental até se chegar a esses benefícios. Mas, no mais, não guardo rancor, não guardo mágoas. Não uso palavras destabanadas, porque acho que o representante do povo, que se diz líder de pessoas, tem que ser sereno e tranquilo para explicar para o povo como tudo funciona. E não sair gravando áudio, denegrindo a imagem das pessoas com palavras de baixo calão, destabanadas. Mas não tem uma água, não tem um rancor. Vamos nos unir para o melhor da cidade. A cidade acima de nós. Os benefícios para as cidades acima de nossos interesses individuais. Porque assim nós vamos estar dando uma resposta positiva para a população daquela cidade, para a população do Maranhão. no mais, só mais um minuto, excelência, já encerro. No mais, quero desejar ao presidente do sindicato que Deus ilumine sua cabeça, Jesus abençoe seu coração e sua alma, que lhe dê muita sabedoria para fazer a maior administração que o sindicato rural de Ossailândia pode ter. E me coloco à disposição. Não vou revidar palavras de baixo calão como mentiroso, como baixo, como pequeno, como irresponsável. A educação que tenho não me permite isso. Sou formado em direito e pós-graduado. Mas não é essa formação que não deixa que eu revide essas palavras. É a formação que eu tenho em casa. É a educação que eu tenho em casa que não me deixa praticar a mal educação. Todos os sentidos, quando acontecer uma situação dessa, para mim, eu tenho que procurar para o colega que tem um relacionamento, porque nós temos um relacionamento sadio naquela cidade. Que o que está acontecendo? Procurar explicações de como tudo funciona e não sair com agressões verbais. É isso, senhor presidente, é isso, colegas deputados, que eu queria relatar nesse dia. Me vi obrigado a fazer isso, porque as pessoas que confiam no nosso trabalho, elas estão preocupadas. Mas digo a elas, não se preocupem, tenho minha ficha limpa. E isso dá margem aos carnificeiros. Existe um pré-candidato nessa Irlandia, chamado Luiz James, inclusive advogado, que ficou postando todas as noites, inclusive no grupo, toda noite, inclusive no grupo da OAB, falando que eu sou deputado de fantoche. Eu quero dizer, seu pré-candidato Luiz James, que quem é processado e condenado por pedofilia pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, não é o deputado Sérgio Vieira, é o pré-candidato que se diz pré-candidato Luiz James. Queria não fazer isso, queria não dizer isso, pré-candidato. Mas você se aproveita da carniça dos outros para estar fazendo política barata, política baixa, pequena e barata, e o que deixa indignado o presidente do Sindicato Rural de Açailândia. São ações como esta, desse advogado de Açailândia, que se diz pré-candidato e se aproveita da desgraça e de momentos como esse, de momentos de desinformação que o presidente do sindicato, palavras proferidas por ele, aí vem os carnificeiros de plantão. E isso a gente não pode aceitar. Tenho minha ficha limpa, tenho minha ficha limpa e vou continuar a trabalhar. Coisas como esta só vão me trazer mais forças e levar mais benefícios e trabalhar cada vez mais pelo povo daquela cidade. Obrigado, senhor presidente.